e hoje você vai saber tudo sobre o novo videogame da tectoy o poderoso zine que já tem a sua data de lançamento confirmada o seu conceito se ele vai ser um videogame de mesa portátil ou híbrido a gente vai falar sobre o poder de hardware desse novo console iremos também falar sobre a tectoy estúdio e mostrar algumas curiosidades supostamente sobre o novo do encaste que até que vai sim pretende lançar futuramente iremos falar também sobre os seus responsáveis ea sua linha de produção esse vídeo é um dossiê do novo videogame da tectoy o zinix se preparem que o dia z está chegando primeiramente eu gostaria de agradecer a página portal zinix que é uma página que tem blog tem canal no youtube tem página no facebook entre outras redes sociais né e esse vídeo é um compilado do portal zinix eu tô fazendo um dossiê com todas as informações que já são públicas e foram postadas por lá tá e claro vou deixar as redes sociais do portal zinix tudo na descrição desse vídeo já aproveita já segue porque tá saindo bastante coisa é bastante curiosidade sobre esse novo videogame da tectoy eu vou mostrar pra vocês agora alguns responsáveis por esse projeto eu não conheço toda a grande equipe e nova equipe da tectoy para mim falar com exatidão mas eu gostaria de ressaltar que esse vídeo eu vou focar um pouquinho mais no pedro caixa então segue as informações pedro caixa rede de games e como vocês podem ver aqui do meu lado está um desses representantes da tectoy e nada mais nada menos que o pedro caixa recentemente ele compartilhou né uma foto dele que completava um ano que ele entrou na tectoy e olha que legal né eu tirei um print dessa foto postei no meu facebook e deu bom e logo mais logo menos a galera começou a interagir a humildade do pedro foi lá e respondeu pela primeira vez alguém da tectoy nos respondeu e aí veja só o que que ele falou aos desconfiados prazer eu sou o rapaz na foto e estou trabalhando no novo projeto da tectoy eu entendo a desconfiança de vocês e a única coisa que eu posso falar até o momento é que até que eu ouviu vocês e está trabalhando forte para o seu retorno hoje temos uma equipe grande 100% focada no projeto mais outras equipes da tectoy que estão trabalhando em conjunto com a gente nesse projeto como gamer eu tenho muito orgulho do que estamos construindo e acredito que no hashtag dias e vocês também vão ficar orgulhosos e quando o pedro fala dia z ele fala da data de anúncio oficial do novo console da tectoy aqui no brasil e o mais interessante é essa informação que ele deixa no comentário mais abaixo o pedro diz importante é lembrar que um novo projeto começou 100% do zero que toda nova equipe foi montada para ele junto com um novo local só para ele olha que legal gente e quando o pedro fala desse novo local ele está falando da tectoy estúdios e a gente vai mostrar agora com exclusividade um trechinho desse novo local é claro apresentando uma nova curiosidade que até mesmo eu sou colecionador e amante da marca eu não sabia muita gente pedindo vamos mostrar como é que está ficando um andar de games aqui da tectoy e aí né logozinha clássica aí a gente vem aqui que que tem aqui ed aqui nós temos o museu da tectoy com todas as gerações de tudo que até que já fez principalmente com a cega temos aqui a era dos 8 bits com master system a era dos 16 bits com mega drive os 32 bits com saturn claro que a gente não pode esquecer a era dreamcast a gente tem que lembrar também do zibo e várias outras coisas principalmente a linha pense bem uma que a minha favorita esse daqui não é um pense bem é um sega pico mas era educativo então fica aqui junto esse daqui é um protótipo do pense bem e a gente colocou aqui protótipo preto não pode esquecer do show do milhão um clássico um clássico esse aqui ó aí aqui tem vários jogos todos claro publicados pela tectoy aqui no brasil e uma das curiosidades bem interessantes que eu gostei também foi ver o pense bem protótipo essa caixa preta que até que tome mostrou essa daí para mim é rara eu acho que só até que tome tem um conheço mais ninguém que tenha um protótipo desse do poderoso pense bem pense bem que virou uma linha de produtos inclusive até que foi lançou há pouco tempo atrás o pense bem notebook uma inovação para marca que de um tempo para cá vem de focando as suas atividades na linha de automação bom agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de videogame será que é um console de mesa portátil ou híbrido primeiro console de mesa segundo console portátil terceiro console híbrido o console híbrido como nintendo switch combina características de consoles de mesa e portáteis oferecendo versatilidade aos jogadores galera esse tipo de vídeo é um vídeo mais trabalhado mais crocante com mais informações a fundo só para vocês terem uma ideia esse daqui é a timeline do vídeo dele já pronto olha que bonitinho deu muito trabalho a gente vai falar agora sobre a data de lançamento do zinix mas antes eu gostaria de agradecer os membros nível 1 2 e 3 e os apoiadores do canal da semana tá considere se tornar um membro ou então ajude o canal com o pics um colecionador qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê combinado gente então só vamos assistiu até agora digita a palavra Z no comentário que eu vou deixar um like um coraçãozinho o senhor mandem rodrigues se eu não até que tome o meu amor o seu maluco faz o z mais uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando será que vai vir um zíbo ou dois bom o nome zínex ele é a junção de zíbo ou fênix que simboliza um videogame que ressurgiu das cinzas Agora com um novo conceito criado totalmente do zero por uma equipe que sabe o que está fazendo. Em 22 de outubro, o site TecMasters mostrou que a TecToy registrou a marca Zenix. Mas basicamente a TecToy registrou videogames, acessórios gamers com a marca Zenix. Pessoas falaram sobre o nome Zenix, que é a junção de Zebo, o antigo console da TecToy mais Fênix. Sugerindo algo que vai ressurgir das cinzas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o seu hardware. Antes eu já peço para você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso ajuda demais. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e claro, com seus inimigos também. Porque videogame é bom e todo mundo gosta. E há um tempo atrás, a TecToy, ela compartilhou, já tem mais de 3 anos, a TecToy, ela compartilhou essa imagem que vocês estão vendo na tela. Que o novo videogame dela, ele ia ser mais poderoso que um Xbox e um Playstation 4. Eles iriam bater de frente. E olha que interessante. Segundo o próprio Pedro Caixa, esse videogame, o Zenix, ele vai ser mais poderoso que um Xbox One. E é uma questão de matemática. Para você que tem um Xbox One e um Playstation 4, ambos rodam o mesmo jogo e tem quase o mesmo poder de processamento. Bom, coisa mínima muda de um para o outro, mas ambos rodam os mesmos jogos. Depois do Playstation, do One e do 4, Playstation 4, vem o Playstation 5. Será que o Zenix, ele tem o mesmo poder de um Xbox One e um Playstation 4? Ele é superior a um Playstation 4? Ele é a nível Playstation 5? Ele é superior a Playstation 5? Quando será? Será que ele entrega uma proposta nova, inovadora, né? Que está além do mercado? Será que essa equipe da TecToy, que são amantes de games e estão se entregando de corpo e alma, vão conseguir entregar um videogame simplesmente superior à proposta que eles vêm pregando durante há vários anos na internet? Eu sou o cara, o único maluco que grava vídeo falando do novo videogame da TecToy na internet inteira, há mais de 4 anos? É eu, pai! A Toy vai anunciar o seu novo videogame. Porém, ela já deixou bem claro que eu acredito que vai ser vendido a partir do segundo semestre de 2024, entre julho e agosto. Bom, pois pelo menos essas são as informações que a gente tem até o presente momento. Esperem até o final do ano que vem, vem o novo console, vem o novo console, vem o novo console. E uma das coisas bem legais é sobre a criação de novos jogos, apoiar novos estúdios brasileiros. Será que a TecToy, ela está empenhada com isso? A TecToy, ela foi buscar parceria com o estúdio de dublagem e localização de jogos, né? A PTBR, dá uma olhada. Pedro Caixa, Head de Games e Marketing da TecToy, visitou um estúdio de dublagem e localização de jogos, a PTBR Estúdio. Será que teremos jogos com vozes? Isso é algo raro em produções nacionais, que geralmente se limitam a texto e legenda, devido ao orçamento. Pedro comentou no nosso grupo do Facebook que nos surpreenderemos com os jogos. Eu acredito que agora os estúdios brasileiros, eles têm que se apoiar na TecToy, para que ambos possam crescer juntos. Tanto a TecToy com o seu novo videogame, como você que é criador de jogos brasileiros. Você que quer uma oportunidade no mercado, talvez essa seja a sua chance do seu jogo, ele brilhar e aparecer diante ao mundo. Pois esse lançamento que a TecToy vai fazer agora, é um anúncio mundial. Ou seja, a TecToy vai fazer história no mundo dos videogames. E agora a gente vai falar sobre o Dreamcast Mini, ou o futuro Dreamcast, uma edição especial do Brasil. Bom, pois recentemente, como eu fiz aquela postagem lá, referente ao Pedro, segurando uma caixa de Dreamcast, muitas pessoas, né, eu acabei privando o nome de muitas pessoas, porque muitas dessas pessoas estavam atacando, né, falando besteira, xingando com palavrões, né. Alguns comentários eu tive que deletar, mas algumas pessoas especularam que, será que a TecToy vai trazer um novo Dreamcast? E o Pedro Caixa, ele responde, ainda não. Pois é, né, só esse comentário de ainda não, isso quer dizer o quê? Que a TecToy, futuramente, ela ainda pretende trazer. Ou seja, a TecToy sabe que tem um público que quer consumir um Dreamcast novo, uma edição especial do Brasil. E quem sabe, né, a TecToy futuramente, ela consiga investir nesse projeto. Mas eu acredito que, por hora, esse é um sonho que foi adiado, graças à vinda do Xenix. Eu gostaria de agradecer demais ao portal Xenix, que fez um excelente trabalho coletando várias e várias informações. Se você quiser ficar mais atualizado sobre esse assunto, já se inscreve no canal dele. Eu deixei também o Facebook aqui e outras redes sociais, para você se atualizar sobre o novo videogame da TecToy. Claro, se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra Xenix, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Não se esqueça também de assistir o vídeo que eu fiz sobre o documentário, né, o fim da TecToy, né, e tá simplesmente sensacional. Põe a sua opinião, você acha que a TecToy, ela vai executar essa missão com sucesso? Ela vai entregar um videogame de qualidade, aquilo que os fãs pedem há ano? Um videogame criado 100% do zero, com uma equipe que sabe o que está fazendo? Qual é a sua opinião? Nós vamos ficando por aqui! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Faz o Z! É no TecToy! Tchau! Tchau!